Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que é uma inflação de custos? Acompanhe com a gente. No segundo semestre de 2020, especificamente ao longo do primeiro semestre de 2021, o Brasil vivenciou um processo que nós chamamos de inflação de custos. E hoje nós vamos discutir exatamente este conceito. Primeiro, o que é e quais são os fatores que geram este cenário? Primeiro, a inflação de custos ocorre principalmente quando nós observamos aumento de preços sendo causados do lado da oferta. E do lado da oferta, porque estamos enfrentando um aumento, principalmente nos preços da matéria-prima, nos preços da mão de obra. Em outras palavras, uma inflação de custos é justamente quando do lado da oferta, do lado das empresas, elas estão enfrentando custos de produção mais elevados. Você percebeu que inflação de custos, eu estou falando sempre do lado da oferta, que é totalmente diferente de uma situação de inflação de demanda, que como o próprio nome diz, a demanda agregada cresce muito mais rápido do que a oferta agregada. Para que a gente possa contextualizar, vamos imaginar a nossa velha e famosa a tesoura marchaliana, onde a gente tem um ponto inicial de equilíbrio entre oferta e demanda agregada. Como eu comentei com vocês, numa situação de inflação de custos, quem é afetado é justamente o lado da oferta, ou seja, as empresas, as indústrias, estão se deparando com custos mais elevados. Portanto, nós temos um deslocamento para cima e para a esquerda da oferta. Como a oferta agregada se deslocou, se reduziu, nós temos um novo ponto de equilíbrio. Neste novo ponto de equilíbrio, eu tenho duas características. A primeira, preços mais elevados, o que resulta na inflação. E do outro lado, eu tenho um nível de produto, um PIB real, menor. Portanto, qual é um pequeno ou um grande problema da inflação de custos? Ela pode levar a um crescimento econômico menor e a uma redução do padrão de vida das pessoas. Tendo entendido o que é inflação de custos, ou seja, esse processo onde eu tenho um deslocamento para a esquerda e para cima da oferta agregada, justamente pelo fato das empresas enfrentarem aumento dos custos de produção? A pergunta que fica agora é a seguinte, mas o que causa este aumento? O que causa esta inflação de custos? Primeira justificativa, aumento do preço das commodities. Vamos explicar este impacto dos preços das commodities usando a principal e a mais negociada delas, que é justamente o petróleo. Ao longo do segundo semestre de 2020, nós tivemos uma recuperação do preço do petróleo no mercado internacional. Portanto, imagine o seguinte, com o aumento do preço do petróleo, por sua vez, você tem um aumento do preço da gasolina. Com o aumento do preço da gasolina, isto leva a um encarecimento do transporte, seja da gasolina ou do diesel. Encarecendo o transporte, eu estou aqui tendo um aumento do meu custo. Só para você ter uma ideia, vamos olhar para os preços das commodities em reais. Aqui eu digo na moeda brasileira, ou seja, já considerando o índice de commodities Brasil. O que é mais interessante, se nós avaliarmos as commodities metálicas, elas tiveram uma valorização, uma elevação acumulada ao longo de 2020, de mais de 50%. E quando nós olhamos para as commodities agropecuárias, elas tiveram um aumento de mais de 28% em 2020. Então imagine, se a commodity está aumentando o seu preço, ela está contribuindo para um aumento do custo de produção e que pode levar a uma inflação de custo. Segundo, inflação importada. Peraí, Haroldo, nós importamos inflação? A melhor forma de se importar inflação é através da taxa de câmbio. Imagine, nós também tivemos um forte processo de desvalorização cambial, ou seja, a moeda brasileira perdeu o valor em relação ao dólar. Isso é o processo de desvalorização. Saímos de R$4,00 e quase beijamos ali os R$6,00. Olha só que interessante. Para uma indústria, para uma empresa que importa o seu insumo, com uma desvalorização cambial, ela está comprando este insumo muito mais caro. Pessoal, tem um parênteses que eu quero fazer aqui agora antes de continuarmos. Se eu juntar um com dois, você deve estar se perguntando, Haroldo, mas no impacto um, você disse elevação dos preços das commodities. Se o Brasil é um exportador de commodities, geralmente o que acontece? Quando nós temos aumento de preços das commodities, a taxa de câmbio se valoriza, ou seja, está entrando mais dólares, vamos ter superávit da balança comercial do agronegócio, por exemplo, deveríamos ter então uma redução da taxa de câmbio. Peraí, Haroldo, mas você falou impacto 2 de inflação importada, e por que o câmbio se desvalorizou? Ou seja, aqui nós temos um ponto extremamente importante. Recentemente, especificamente entre 2020 e 2021, nós quebramos este padrão. Qual era o padrão? Elevação de preços das commodities leva a uma valorização cambial. O que nós tivemos foi uma conjugação perfeita. Câmbio desvalorizado com elevação dos preços das commodities. Mas por que o câmbio ainda continuou desvalorizado? Pelos nossos problemas estruturais, ou seja, principalmente pela aversão ao risco e pelo medo do investidor em relação à nossa situação fiscal. Oras, então o que eu estou dizendo é o seguinte, antes o câmbio funcionava como um amortecedor desta elevação dos preços das commodities. E agora, nós tivemos o quê? Os dois atuando na mesma direção. Portanto, este cenário leva para o terceiro. Terceira causa, aumento dos preços dos alimentos. Olha só, se eu tenho um câmbio desvalorizado e um aumento dos preços das commodities, isso leva, por sua vez, a uma inflação de alimentos, tal como observamos no Brasil em 2020, início de 2021. Peraí, Haroldo, então são esses três vetores que geram uma inflação de custo? Não são os únicos. Nós podemos ter uma inflação de custos causadas por salários mais altos, por um aumento especificamente de impostos. O mais importante é entender, qualquer vetor que leve aumento do custo de produção pode impactar e gerar, por sua vez, uma inflação de custos. Haroldo, e como é que a gente resolve este problema? Se eu estou tendo uma inflação de custos, tal como estamos vendo no Brasil recentemente, como é que eu resolvo? Usando-se dos instrumentos típicos da política monetária, ou seja, utilizando o instrumento da política monetária que é a taxa de juros. Ou seja, fazemos uma elevação da taxa de juros para tentar reduzir o nível de consumo e frear, consequentemente, esta aceleração e aumento de preços. Uma outra alternativa seria uma política fiscal deflacionária, onde você aumenta impostos e reduz principalmente gastos. Mas num contexto de pandemia, isso não é factível. Espera aí, Haroldo. Então o Banco Central resolveu atuar na primeira situação, que é o instrumento que ele tem, justamente, que é a taxa de juros. Qual é o problema que eu posso ter aqui? Um aumento da taxa de juros pode controlar a inflação, mas, por outro lado, pode levar a um crescimento menor do PIB, a um crescimento menor da economia brasileira. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Hoje nós falamos sobre o que é inflação de custos e quais são as suas causas. Você deve ter percebido que qualquer aumento em commodities, taxa de câmbio ou qualquer vetor de custo, como impostos e salários, podem ser grandes causadores da inflação. E o que nós observamos no Brasil? Uma quebra da relação entre commodities e taxa de câmbio que catalisou uma inflação de alimentos. Para fechar, se você gostou, eu quero deixar aqui um recado. Não se esqueça de dar um like, curtir, nos acompanhar e se inscrever, e acionar o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo do canal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto